. Pô João, aqui vende a cana daite também? Vende. Sem açúcar, ela já sai sem açúcar? Sem açúcar. Essa aqui tá saindo sem açúcar? Essa é com açúcar. Ah, essa é com açúcar? E ela é plantada sem açúcar. Ah tá, e tem a cana sem açúcar né? Tem, tem. É cana daite? Cana daite. Elas fazem sem nenhum açúcar? Sem nada, é pra pessoa diabética. Ah, pessoa diabética. Aqui fica na Campina do Monte Alegre né? Sim. Na Praça da Revolução? Praça Revolucionária. Cana sem açúcar, em Campina do Monte Alegre. Que que Bacaista? Que que vem para dirigir? 3 tem açúcar? Quantova a copa de cana? 2 reais Dois reais Obrigado.